Tudo bom, pessoal? Vou gravar um vídeo aqui na estrada. Tô saindo do escritório, tô indo buscar o meu carro. Ficou pra fazer revisão. E aí eu quero conversar com vocês sobre um vídeo que já era pra ter gravado há um tempo atrás, mas eu acabo sempre deixando outras coisas mais importantes pra falar, e essa é realmente importante, porque eu já vi acontecer várias vezes aqui nos Estados Unidos, e acaba sempre dando problema com relação a isso, tá? Pra algumas pessoas pode parecer besteira, mas quando você vive isso na pele, eu vivi isso na pele, acaba ficando muito caro, né? Eu vejo muita gente conversando comigo e pedindo informação de como trazer o seu cachorro, o seu gato, o papagaio, o que for, aqui pros Estados Unidos, né? Então, já fiz vídeo falando sobre essa questão, quem tiver curiosidade, é só procurar aqui no canal, acho que tem uns dois ou três vídeos falando sobre isso. Então, com certeza absoluta, vocês vão achar informação sobre isso. Mas o que que acontece? Eu tive algum tempo atrás, um cliente meu que veio conversar comigo e perguntou sobre plano de saúde pra animais, né? Pro pet. Sempre mantive, dentro da minha paranoia de ter plano de saúde e seguro pra tudo, né? Então, eu sempre tive plano de saúde pra minha cachorra também. Graças a Deus, a utilização nunca foi necessária. Foi uma vez só que foi necessária, mas depois a gente acaba não usando mais. E a gente, muitas vezes, se sente motivado a não continuar pagando. Porque você fala, poxa, eu pago 80 dólares por mês, né? De plano de saúde pra ela. Mas aí eu vou contar uma história pra vocês que vai fazer vocês pensarem um pouco melhor nisso. Há um tempo atrás, vou contar duas histórias. Há um tempo atrás, um cliente meu entrou em contato me perguntando se eu sabia de algum hospital que fazia cirurgia. Porque o cachorro dele era um boxer, ele trouxe um boxer. E boxer, quem conhece, né? O boxer é moleque, né? O boxer é uma figura. Brinca pra tudo, sobe em tudo, pula de tudo e acha que ele é o Superman. Então, é muito comum. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com amigos meus, inclusive, que criam boxers. Do boxer se enfiar em cerca de arame farpado, de quebrar, se quebrar por pular de cima do muro e essas coisas. E esse meu cliente trouxe o boxer, filhote ainda, e ele acabou quebrando a pata e precisava fazer uma cirurgia. E ele perguntou se eu sabia onde que era. E eu indiquei um hospital, que até indico pra vocês, é inclusive indo reto aqui, ó. Se você for aqui, por essa rodovia aqui, perto do Ikea, ali na frente, você vira à esquerda. Tem um hospital muito legal lá, principalmente um centro oncológico ali, que é muito conhecido aqui, pra animais. Eu indiquei pra ele, ele foi lá, chegou lá, foi ver o valor da cirurgia. E pra fazer aquela cirurgia no cachorro, custava 11 mil dólares. E ele ficou super apavorado e tal, mas acabou fechando um plano de pagamento lá em 10 vezes e fez a cirurgia no cachorro. Graças a Deus o cachorro tá super bem. Inclusive vi esse cachorro ontem, por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje com vocês. Mas aí a gente vai um pouco além, né? Porque eu já vi casos de cachorros terem gatos também, desenvolverem algum tipo de câncer aqui. E já vi em vários lugares também, né? E eu acompanhei uma história que foi, essa eu vi acompanhar, acompanhei bem de perto essa história. E o cachorro, ele desenvolveu uma espécie de câncer. Pra internar o cachorro, na primeira vez que descobriram a doença, foi 5 mil dólares por dois dias. Depois, começou a fazer quimioterapia. A quimioterapia por sessão ali, eu não sei direito como funciona isso, mas eu lembro que ele falou que são 6 aplicações. Aí faz uma reavaliação, depois faz mais 6 e mais uma avaliação. E assim até conseguir aí uma remissão do tumor por X-TEM. Cada aplicação dessa, cada uma delas, fica em torno de 1.800 a 3 mil dólares de quimio, cada sessão. É uma sessão por semana que ele me contava, então varia aí o valor. Então vamos falar, a média aí, eu fiz até um levantamento pra ver, isso antes de gravar o vídeo. A média aí, por esse período, é mais ou menos 15 mil dólares. E de repente, às vezes, o cachorro entra em emissão e aí depois de um tempo desenvolve de novo, mais 15 mil e assim sucessivamente, sem contar os períodos de internação, a medicação que você precisa dar durante o período de quimio. Meu pai fez quimio quando ele teve câncer. Às vezes, as pessoas ficam enjoadas e tudo mais, e diarreia, e indispostas e tudo mais, você precisa dar uma série de medicações. Então, enfim, esse tratamento aí, em um ano, fácil, fácil, não sai por menos de 40, 50 mil dólares. E aí as pessoas questionam, poxa, mas 80 dólares por mês, num plano de saúde, pro meu cachorro, vale a pena esse tipo de coisa, né? Se você não precisar do plano de saúde, nenhum plano de saúde vale a pena, né? Mas se você precisa, aí acaba apertando demais a conta, e principalmente quando você tem que tomar uma decisão, né? De, de repente, aí até sacrificar o animal ao invés de lutar por ele, por causa de questão financeira, né? E eu imagino que essa dor deva ser uma dor, assim, muito grande, porque a gente acaba se apegando demais aos cachorrinhos, aos gatinhos e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, né? Em razão do que eu conversei ontem com esse meu amigo, com esse meu cliente, que eu vi lá o boxer dele, lembrei da outra história, quis contar isso aqui pra vocês. Minha sugestão pra vocês, eu tenho um plano de saúde que se chama Lemonade, já falei dele, que eu uso, inclusive, o Lemonade pra seguro da minha casa, né? Da, 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 da propriedade em si. Eles têm vários tipos de seguros, mas eu uso só pra casa, é, pra acidentes pessoais ali dentro da minha propriedade, é, pro liability aí, né? Da, da propriedade e também pro seguro da, da Mili, né? E eles acabam cobrindo absolutamente tudo. Eu olhei ali na, 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 na policy, é, ou eles cobrem 100% do tratamento, seja ele qual for, né? Desde que não seja pré-existente, eles, é, pedem um laudo, ah, a Mili fez isso aí quando ela tinha um ano de idade, já faz quatro anos que eu tenho esse, esse seguro com eles. E, e é isso que eles acabam cobrindo, né? E, muitas vezes, tem tratamentos, algumas coisas que eles não cobrem, mas eles te reembolsam em até 80% do valor. Então, quer dizer, acaba valendo muito a pena e acaba sendo extremamente interessante, principalmente se você, assim como eu, né? Meio paranoico com esse tipo de, de levar sempre pra fazer vacina, é, levar sempre pra, pra ver como é que tá, fazer exame de sangue, fazer check-up anual, esse tipo de coisa. É importante, porque senão você vai acabar gastando muito mais do que um plano de saúde desse daí, é, pro seu, seu bichinho. Você vai acabar gastando muito mais se você tiver que desembolsar, principalmente se for algum caso de alguma emergência, seja de um acidente ou de alguma doença que Deus o livre guarde, aí pode vir a acontecer, tá bom? Então, lembra, quem quiser, entra no, no link, né? Se chama Lemonade. Eu sugiro que vocês, é, deem uma olhada lá, façam uma cotação lá com eles. É, pode entrar no site direto deles ali, é super simples fazer. Eu não tenho parceria nenhuma com eles, não tenho nenhum tipo de relação com eles, a não ser o contrato que eu mesmo tenho. Mas eu acho que é importante as pessoas terem esse tipo de seguro pra justamente evitar um prejuízo e, às vezes, até, é, dar uma qualidade melhor pro bichinho na hora que ele, que Deus o livre guarde, precisa de alguma coisa, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, mas vou gastar 2, 3, 4, 5 mil dólares aqui numa internação, caramba, né? É, como é que, não vou, e aí o bichinho acaba sofrendo porque você não quer dispender um valor que muitas vezes é alto. Então, sugiro que vocês façam isso, tá bom? Fica essa dica aqui pra vocês. Se vocês tiverem outros, outros planos de saúde, outros seguros de saúde aí pra animais e quiserem deixar aqui embaixo, se você usa algum outro, deixa aqui também que pode ser uma dica legal pras pessoas que, eventualmente, aí, estejam procurando por isso ou que entenderam o recado desse vídeo e vão tentar buscar isso também pros bichinhos deles, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.